Tá precisando fazer um upgrade no seu PC? A loja do jogador oferece ótimas peças por um preço justo. Link na descrição. Olá, galera do meu canal, eu tô aqui no Lácio, aqui é o Paulo, e bem-vindos a mais um vídeo... Eita, moleque, que isso, mano, de cara, moleque! 20 e 20 pra fazer a alegria da rapaziada, que beleza, hein? Começamos mais um vídeo de The Battle of Isaac, Repetence, e estamos jogando aqui com o nosso querido Eden. E começamos com o Saco de Runas, pelo menos é isso que eu entendi, é, o Saco de Runas, 20 e 20. Pra dar aquele bom, eu tenho um item que dá descarga nos cocôs tudo, eu não sei porque que eu não usei de cara. Pô, 20 e 20 é top, hein, mano? Pena que nerfaram um pouquinho, mas ainda continua bem viável. Reduz um pouco o dano, mas dá dois tiros agora, né? E você não perde o Tears, né? E meu Tears tá bem bom no começo de partida. Não gostoei, asmei. Ih, Saco de Runas, né? Sabe como é que funciona? Pode ser bem útil na nossa partida aí. Pegando umas runinhas. Opa! Soluço! Pegando umas runinhas aí. Opa! Beleza, hein? Soul Heart na fogueirinha desse jeito é ser nova. Dá pra pegar umas runas, dá pra quebrar o jogo aí, talvez, né? Pegar uma Jera aí. Pegar uma Petro. Acho que a Petro é aquela que troca o item na sala dourada. Qualquer pedestal ele troca, né? Eu peguei um Excited, pode dar merda a qualquer momento. Deixa eu matar esses gordão aqui primeiro. Ô, droga. Dependendo do boss... Eu vou guardar essa carga pra usar no boss mesmo. Dependendo, pode ser um boss que spawna muito bicho. Soul of Kain. Abre as portas da sala. Mano. Qual é a porta que dá pra ter acesso? Cara, interessante, hein? Vou explodir aqui. Umas moedinhas boas. Moedinha good. Opa! Easy, velho. InstaDeath. Porque ele é um cocô, tá ligado? Pois é, eu dou descargas instantâneas em cocô. Qualquer cocô que... Qualquer cocô boss que aparecer, eu posso dar descarga instantânea. E o bicho se lasca. Excelente, Trinket. Vai dar aquela ajuda, aquela força que a gente curte. Deixa eu ir na loja de novo. Ace of Clubs. Isso aqui pode ser muito útil. Pra próxima sala... Comprei isso aqui, na verdade eu queria comprar o saco. Eu tava viajando na batata ali. Ace of Clubs. Ah, boa! Vou comprar o saco lá. E minha Donation Machine tá uma coisa triste, né? Meu amigo. Partiu. Vambora. Ace of Clubs numa sala grande... Vai ser super útil. Ou numa sala que tem muitos inimigos, pelo menos, né? E aí eu consigo transformar tudo em bomba. Eu acho que Clubs... Clubs é bomba? Pode ser que sim. Não me recordo. Aí, ó. É isso mesmo. Pra achar salas secretas é muito bom. Chutei! Ah, esodíaco. Ai, velho. Esse item eu não gosto. Definitivamente não gosto. Privada. Transformar tudo... Como diria a música, né? Tudo vira bosta. Tá aí, ó. Tudo literalmente vira bosta. Vai ser cocô aqui, velho. Uma sala chatinha. Tô muito devagar, velho. Ah, cada andar vai ser um... Vai ser um zodíaco. Agora eu tô com o Taurus. Acho que é isso. Não gosto do Taurus. Ué! Caraca, explodi, velho. Que merda foi essa? O boss aqui é um boss tranquilo. Fala quando ele faz isso. Aí eu não gosto. Aí é bem bosta. Ele vai se dividir em dois. Eu tô bom virar o Taurus. Vamos... Virei. Vem, vem, vem. Ah, vagabundo. É... Circunda o personagem com uma aura vermelha borbulhando para a sala atual. É. Ai, velho. E se escolha, hein? Eu tô precisando de dano. Vou pegar... Vou pegar os dois, na real. Pode ser útil. De alguma maneira. Hora de achar... Vamos lá. Achar as salas secretas. É isso que eu queria dizer desde o começo. Usar gift. Cara, eu quero esse gift. Com certeza. Com certeza eu quero. Comprei. Rock bottom. Que delícia. Mano, como que o boneco não dançou com o rock bottom, velho? Mano, eu pensei nele, velho. Falei, nossa... Vai vir... Mano, já pensou que você viu um rock bottom, velho? Pá, tá aí, ó. Toma o seu rock bottom aí, vai. Super secretar tá aqui. Mano, perfeito, velho. Nossa, perfeito demais. Perfeito demais. Cara... Rock bottom vai ser incrível. Então se eu pegar agora um damage absurdo, mas, né, precisa reverter. Boa. Vou pegar a carga aqui já. Ah, não. Aí foi sacanagem. Cara... Vou pegar um tears up absurdo. Alguma coisa do tipo. Eu não vou perder mais status. Ah, que delícia, velho. Que delícia. Dematemesis. Então, por exemplo, quando aquele bichinho tá na minha frente, ó. Eu ganho dano e fico com ele pra sempre, tá vendo? Ó. Não sei porque eu não ganhei agora de novo, mas... Enfim. Eu vou ganhando... Todo dano bônus que eu for ganhando... Vai ser permanente. Igual... Uh... Com certeza eu quero isso aqui. E agora partiu quebrar os ossos, velho. Pegar tears infinito. Quebra aqui de novo. Olha essa run, velho. Absurda. Que run absurda, velho. O presente é muito bom. Não tem como. É rock bottom. Fazer a festa. Oh! Skullt. Que delícia. Quer isso aqui também? Moleque, aquelas runs... Que você não esquecerá tão cedo. Vou dar isso aqui. Vou dar um pouco. Com... Tá bom. Vamos ver que bosque vai ser. Ele fica... É, não tem como, velho. Agora... Agora acabou o jogo, velho. Acabou o jogo. Uh! Quanto dinheiro? Nossa! Mano. Éden. Brabíssimo, velho. Brabíssimo. Vou dar aqui uma um pouco. Isso aqui eu quero. Cara, isso aqui é muito bom. Beleza. Agora partiu fazer o andar completo, né? E recomeçar o andar. Aldi's Resistance. Speed up. Nossa, maluco. Perder esses corações aqui. Perder de novo. Vamos um pouquinho. Acho que eu cheguei ao máximo de tears. Eu não ganhei mais. Mas tá muito bom já. Que isso. Sala secreta não pode estar aqui. Talvez aqui. Mas não. Aqui é difícil, hein? Não, tem. É isso mesmo. É isso mesmo. Duvidei. Sem necessidade. Uh! HP Up. Muitas graças. Mano. Se eu pegar um Polifemos. Polifemos, velho. Eu vou estar muito feito. Aí é pedir demais, talvez? Talvez. Mas, mano. Um Polifemos aí. Dá pra vir, tá ligado? Dá pra rolar. Um Polifemos rola. Cadê a chama? Tô viajando. Aqui. Só não morrer agora. O que é impossível. Eu tenho que jogar igual a mula pra morrer aqui. Jogar igual um imbecil pra morrer aqui. Na situação. Pode acontecer? Pode acontecer, velho. Nunca duvidei. Na minha capacidade de fazer merda. Mas, né? Será que ele botou daqui a pouco? Opa! Ainda veio ao sapão. Um sapão, velho. Cara. E sala que é que tem sapão? Deixa eu ver. Vai ter um item aqui. Tá. Numa das rochas ali tem um sapão. Bom saber. Black Rune. Eu fiz isso com a minha resista. Não sei pra quê. Mas tudo bem. Claramente estou ficando louco. Tá. Um pouco de ouro. Obrigado, amigo. Cara, sentimento sensacional, velho. Rock bottom. Absurdo. Eu queria quebrar o jogo de outras formas, mas... Tá bom. Tá excelente. Explodir aqui. Strength. Vamos fazer tudo andar, né? Vai estar tudo. Mano. GG, velho. GG demais. Estou muito feliz, velho. Claramente. Como eu devo perceber aí. Cadê o menininho? Deixa eu dar um pouco do meu HP. Uh! Ainda dá um daninho gostoso pro pai. Ai, velho. Só não entendi porque que meu dano estagnou, tá ligado? Tipo assim, eu tava com... Tava com mais... Eu tava com esse dano e eu não ganhei mais. Tem a sala aqui. Isso aqui pode ser interessante. Gosto disso. Tava com os corações aqui. Não, aqui não tem porquê. Agora... Ué! Não foi nessa sala que dropou o sapão? Peraí. Não é aqui que ele tá. Ué! Não foi naquela sala ou eu tô ficando doido? Foi naquela sala. Ué! Não entendi. Ah, tá bom. Não vai reclamar também. Mais um item. Mas não vai ficar feliz. Eraser. Esse aqui é bom pra caramba. Mas... Ah... Ah, velho. Cara... Vou ficar com isso daqui. Moeda? Não. É. Tá, é isso aí. Vambora. Eu já vou botar uma cartinha aqui pra pra jogo. Temperância. Bacana. Eu tenho como dropar runas e também cartas. Essa dorada tá pra cima? Vamos pra cima primeiro. É, meu dano subiu agora. Subiu pra 11 e 63. E 63, é isso? Acho que é isso. Exatamente. É isso aí. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Quatro familiares, dead bird, voam e atacam os inimigos. Dura pela sala atual. Bacana. Vou pegar isso aqui também. Cargas. Eu posso brincar com isso daqui também, hein? Ai, que vontade de brincar com isso, velho. Talvez saia alguma coisa de bom aqui, não é mesmo? Ah, o coração não resiste. F coração. F coração demais. Demais. Não vai dar rodo. Pode dar mais, né? Pode dar. Aí que eu tô, né? Sem pressa, velho. Aí, 22 moedas. Aqui tá a sala secreta. Pílulas. Health down. Speed up. O que eu vou usar no boss? Direto pro boss? Não sei se vai valer a pena basculhar muito aí o andar em si. Não, direto. Olha isso, mano. Suicide King? Não. Suicide King não. Suicide King é muito sus... E aí, Krampus? Como é ser muito fraco perto de mim? Hehehe. Muito fraquito. Suicide King não. Eu não sei se o Suicide King é aquele que eu me mato pra matar o boss ou se é a carta que eu jogo. Deixa eu ver. Mato personagens, era muitos pick-ups, itens e subal... Ah, não! Pera aí, se eu achar uma coisa que me revive, pode ser incrível isso aqui. Não sei, velho. Pode ser muito bom isso aqui. Suicide King é interessante, na real. Tá, não vou explodir nada ali, não. Guardar minhas bombas. Azazel, ativa o Mega Blast. Não, de boa. Tem muita carta, tá ligado? Tem que decorar ainda as cartas. Tem muita carta. The Devil. The Devil. The Devil. Eu ganhei Move Speed pra sempre, então toda vez que eu entrar numa sala, já vou entrar embrasado, velho. Pô, eu não queria esse item do Zodíaco, não. Vai zoar minha run. Tipo, vai ficar atrapalhando, né? Eu tô correndo, mais que o Zen Bolt, velho. Ah, essa cara... Não, aproveitei o máximo que dava. E o cara vai dar moscas pra mim. Bom, é isso. partiu. Speed up. Ah, não tem mal que... não tem mal que subir nisso aqui. Hum... o negócio tá uma bombinha aqui só pra dar uma façada nesse baú. Ok. Usar a bomba aqui. Me dê, papai. Aquela pílula aí não quero saber o que é, não. Quer dizer, até queria, mas não vou procurar saber. The Magician. The Hermit. Vou usar The Hermit direto. mais, os dois são muito bons, principalmente porque eu tenho Rock Bottom, velho. Ah, mas não tá... o Rock Bottom tá meio muxo, né? Ah, troquei de sala, eu ganhei os bagulhos. você ganhei muito status, velho. Ó, que sacanagem. Você ganhou uns status absurdos. E aquele dano ali vai decair aos poucos, com o Rock Bottom não decai. Maravilhoso, velho. E por aqui, encaixou tudo certinho, né? Eu peguei a... eu peguei a... a... a Sucubus, né? E a Sucubus, ela dá um dano quando você tá perto dela, mas eu ganhei dano fixo. Não preciso ficar perto dela. Hum. Eu não lembro o que isso aqui faz. Não sei se é o que... que cria os filhotinhos. ou se é o... ou se é o... o outro Bregunotions. Uns moedinhas extras, só pra, né, fazer a graça. The Emperor. Vou usar essa The Emperor. Direto pro boss. Põe o voto aqui. E eu acho que vai rolar até um boss rush, que nós estamos indo rápido. 17 minutos. Uh. Ace of Spades, Ace of Clubs, High Priest, Hangman, Aerofant, Ace of Spades, tem uma chavinha aqui. Uh. Cara, tá meio sudo esse Spacto, né? Sei lá. Vou voltar pra cá e pegar Suicide King. Black, Black Rooney. Pra pegar o boss, a gente tem que correr um pouco. Vai. Strength. Na real, eu vou usar esse Strength. Eu ganhei status? Não, não ganhei. Cara, eu preciso ler o Rock Bottom depois. Ele é maravilhoso, mas ele também tá meio diferente, não sei. Funciona de uma forma diferente. Banana. Cara, não tem nada na loja. Loja murcha. Cara, vamos direto pro boss pra ir embora. Tentar pegar esse boss rush. Quanto tempo? 18 minutos e 30. isso aqui. Cara. Pô, outra de chave que eu dei pra cima. Desgraçado, velho. Não deu nada pra mim. Aí tá de brincation, né, velho? Aí, brincou demais. Caranagem. Nossa, tem pedinte aqui, velho. Cadê minha sala dourada? Vou abrir aqui. Droga, vou guardar essa chave pra sala dourada. Eu não achei ainda. Acho que ela tá pra baixo. Não, tá pra baixo não. Hill of Fortune. Corre, velho. Corre, corre muito. Vou encaixar o crânio com o X pra eu poder voltar se eu quiser. se assim eu desejar. Boa. Nossa, que bosta. Agora, era melhor ter voltado a chave. Se bem que eu acho que eu não vou voltar, não. Bora, 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 bora. Tem que ser rápido, muito rápido. Chegar na bosta, vai de já matar ela e insta. Tipo assim. Exatamente. Deu tempo. Cara, isso aqui com o Rock e Bora. Ó o meu dano, 22 de dano. Cê é louco. Vou pegar isso daqui, velho. Olha isso. E o meu Tears não vai decair. Mano, o meu Tears não vai decair nunca por causa do Rock e Bora. Meu amigo. Passage. Eu posso ir embora. Se eu quiser ir embora, eu posso ir embora. Eu vou fazer o... Meu Deus. Olha isso. 33 de Tears. Eu solto 33 lágrimas por segundo, mano. Hang in, man. Nossa, velho. Eu sabia que isso ia acontecer, por isso que eu... Por isso que eu quis pegar aquele item. Two of diamonds. Nossa. A parte chata é isso, né? Às vezes ele vai ficar me zoando aí os tiros. Mas, mano, inacreditável, velho. Inacreditável, velho. Por que eu usei o The Sun? Eu não faço a mínima ideia. É que eu vou levar o Suicide King comigo, tá ligado? Eu quero muito aprontar com esse negócio. Mas a passagem... Nossa. Da Gas. Purety. Eu vou ganhar, acho que, Curações. É. De Magícia. Nossa. Olha esse De Magícia, velho. Nossa. Mano. Mano, na moral, 22 de dano. 22 de dano e 33 de Tears. É inacreditável. É, é, é. Isso aqui... Vídeo histórico. Não imaginei que fosse ficar desse jeito. Ai. Meu Deus. Acho que tá acabando, né? Aqui o Boss Rush. Destruction. Vou usar isso daqui. Beside King. Ah, foi um item meio... Um item meio susto. Então eu não... Não vou levar, não. Tá de boa. Que é. Quebramos o joguinho, velho. Quebramos o joguinho. Curse of the Blind. Pra dar aquela, né? A zoada no... 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 No caboclo. The Sun. The Sun. The Sun. Mano. Vai. Bora. Saia Secreta. Nossa. Dá até dó do bicho, velho. Na moral, dá... Eu vou puxar isso aqui, velho. Isso aqui vai, mano... Isso aqui vai ser humilha... Humilhação total, velho. Jera. Cara, dois Suicide King. Cara, se eu pegar o Nine Lives... Eu posso usar duas vezes... O Suicide King. Mano do céu. Ah, maluco. Justice. Vou usar isso daqui pra entrar? Só pra entrar mesmo. Tomar dano. Dano extra. Que beleza. Mano, aqui... Tem que ter o Rush, tá ligado? Tem que ter o Rush. Não tem como. Aqui é Rush na veia. Soul of Judas. Não, esse aqui é legalzinho. Até desvirtuei do caminho. Opa. Ah, certeza vai dar um item ali. Certeza. No pacto europeu que vier. Nem ligo se for coisa boa, se for coisa ruim. Os menininhos matando. Olha isso, rapaziada. Mano, eu tô com 44 de Tears. Holy. Mano, aqui tem cheiro de item bom, hein. Será que foi mesmo? Ou pelo menos o outro. É, mas não rolou o Suicide King, hein. Pior que eu... Cara, e se eu usar o Suicide King com escudo? Não, eu não vou fazer isso. Eu não sou louco, né. Vai que eu morro. Vai que eu faleço. Look up. De novo o efeito do... Essa porcaria aqui que eu detesto. Meu amigo. Galera, que run absurda, velho. Quem diria que o Eden ia quebrar o jogo desse jeito. Aqui, velho. Aqui é papo de... Nossa. Não teve impacto. Vambora. Meu Deus. Eu não preciso mais nenhum item, velho. Eu tô quebrado. I broke it, bro. Musiquinha bonitinha. Opa. Pegar a transformação. Bookworm. Eu vou dar mais um tiro. Eu tô com o dobro. Nossa, mano. Você tá maluco. Pegar as Gemini. E aqui... Fazer a festa, né. Comprar isso aqui também. Depositar uma grana que eu tô gastando. Eu tô toda hora estourando essa máquina. É. Não dá pra fazer nada. Basicamente. Vou dar uma chifrada aqui no bicho. Bora. Toma. Olha isso, moleque. Já vou usar o escudo aqui. Esse boss... Olha isso, doido. Eu tenho... Mano, eu tenho o shield infinito. Olha isso. Ó. Eu tenho o shield infinito. Ele não vai relar um dedo em mim. Mano, eu estou imortal, rapaziada. Mano do céu. Olha lá. De novo. Nossa. Meu Deus do céu. O que foi isso? Dar a gasa aqui pra dar aquela força. É isso, velho. Mano. Olha. Que absurdo, velho. Eu podia ir pro delirante? Poderia, mas... Sei lá, velho. Tô curtindo, velho. Tô... Quero pegar mais itens. Sei lá. Eu sei que eu não preciso, tá ligado? Mas eu quero. É a ganância, né? A tal da ganância. O ser humano sendo o ser humano, né? Nossa. Acabou? Aí. Temos aqui. Um damage up. Eu nem tô ganhando damage mais. Olha isso, mano. É carga infinita do bagulho. Temperance. Aquela estoura, né? Ai, mano. Vamos pro boss. Vamos pro boss. Um boss que não tem por que adiar mais esse vídeo, velho. Aqui acabou, velho. Aqui acabou, velho. Aqui acabou. Aqui acabou. Novamente. Ah, Soul of Eve. O que que faz Soul of Eve? Deixa eu ver. 14... Ah, tá. É as... Os periquitos, né? Cara, e se eu pegasse um D4? O que será que ia acontecer com a minha build? Eu ia cagar ela, né? Porque eu ia perder o Rock Bottom, né? Se bem que status... Eu já tenho status, né? Então acho que o status ia sumir, eu acho. Soul of Diamonds de novo. Queria alguma coisa pra me reviver, tá ligado? Pra eu poder usar essa Suicide King aqui. No andar sequente. Cara, aqui se toma dano. Não. Mostra pra cá. Nossa. Tá triste esses baús, hein? Credos. Ai. Ele me acertou. Ele conseguiu esta proeza. Bora. Bora. Aí. Carga Master Blaster. Atira, meu filho. Petro. Petro. Caramba, bicho. Não, eu vou levar... Será? Muitos pickups, itens e baús na mesma sala. Não, eu vou levar o Suicide King, velho. Não. Petro, vai. Eu tô vendo que eu não vou pegar esse item de reviver nunca. Então eu troco o que tiver de porcaria aqui. Tirando você. O resto é... Meu bosta. Também é bom? Tá aí, velho. E comece a chacina, né, velho. E comece a chacina. Mano. Não, mano. Esse vídeo merece like pra caramba, velho. Esse vídeo... Regaça no like, rapaziada. Isso é louco. Duvido que vocês tenham visto isso daqui. Pelo menos, assim, se você não for um jogador assíduo de The Bidel Vides que já zerou esse jogo um bilhão de vezes. Talvez vocês nunca terem visto isso. Então, deixa o like aí pra essa loucura que eu fiz. Nossa. É muito tiro, velho. Nem só em mil que atira tanto assim. Eu nunca vi tanto tears na minha vida. Pyromanic. Embrace chaos. Eu não sei o que... Eu não sei o que você faz, não. Deixa eu soltar aqui pra ver. Ativa o efeito D6 e D20. O item trocado vem de salas aleatórias. Isso aqui é bacana. Deixa eu voltar pra aquela sala... Nossa sala aqui. Ok. No perk status. Li o delírio. Nossa. Que isso, rapaziada. Cara, o gostoso do Isaac é isso, velho. Não é nem, ah, vou zerar, vou conseguir zerar. Não. O gostoso é você quebrar o jogo, tá ligado? É isso que é o gostoso desse jogo. Black Bean. Mr. Bean. The Empress. Eu não ganho mais os stats. Vai, mano. Mano, atirei. Atirei pra nós. Tá entalado. Furisco. Eu chamo de furisco, não é furisco. Nossa. PHD-zão. Can't see forever. Can't see forever. A gente pode dar uma olhada aí nessas secretas aí, né? Eu laguei minha Suicide King aqui? Não, na verdade não, né? Nem levei. Um abraço. The Hierophant. The Hierophant. Soul of... Não. Um HP. HP a lote. É isso. Fica boa, rapaziada. Meu Deus do céu, velho. Que run absurda, galera. Comenta aí embaixo o que você achou. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo aqui. Deixa eu ver se... Pera aí. O que acontece se eu... Mas e se eu carregar esse item? Tipo assim. Carregar ele mesmo. Carregar com o meu dano. Speed range up. É. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta mais o que você achou. Tamo junto com a gente até no próximo. Um abraço. E até mais.